Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Direto do Centro Islâmico do Paraná, na Mesquita de Jerusalém Botânico Nessa aula semanal, nesse sábado Sobre a vida, a sira do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Falamos anteriormente que De acordo com quando você mais compreender, mais estudar, mais conhecer a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam As fases da sua vida e da sua pregação Mais você terá compreensão do islam Não tem como você compreender o islam Se não conhecer a vida de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Que é a passagem sobre ele O seu entendimento do Alcorã está de acordo com o entendimento da vida do profeta Muhammad Nós falamos na aula passada, no encontro passado Aqueles três anos que o profeta passou pregando o islam em silêncio Eram pouquíssimos muçulmanos Em silêncio Em segredo Sem alarme Pouquíssimos muçulmanos Até que vem o momento de pregar o islam Publicamente Levantar a voz do islam Isso aconteceu Imagina que o Alcorão foi revelado O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam desce lá da caverna Enquanto sua esposa Radija Radija fala pra ele Acompanhe comigo os fatos A ordem cronológica Acompanhe comigo essa ordem Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ou seja, o profeta não tinha pregado publicamente que era muçulmano Mas as pessoas em Meca sabiam que tinha algo acontecendo Tinha um burburinho Um disco que disse na cidade Que olha, tem algo acontecendo As pessoas estão estranhas Muhammad está diferente Eles estão pronunciando e falando coisas diferentes Nós não estamos acostumados e apoiados aqui Isso acontece Vamos trazer essa fase do profeta Muhammad pra nós aqui no Brasil Tem pessoas que quando se converte em islam Eu não estou dizendo que isto é errado Porque tem duas coisas que nós temos que saber a diferença Três coisas Natural Normal E comum Você sabe a diferença entre natural Normal E comum É outro assunto Na aula de sociologia eu vou explicar isto Mas tem pessoas que dão o que seja errado Não é natural Ou seja, não é algo que é uma regra pra vida Não é algo normal que todo mundo faz E as pessoas nem notam Mas é algo comum que acontece Sim Algumas pessoas quando se converte em islam A primeira coisa que fazem Muda o nome Muda a foto no Facebook Já muda tudo Esta mudança Ela tem seu significado Pessoal Mas pra quem está observando Entende de forma diferente De outro jeito Esta mudança drástica Radical Vamos dizer assim Ela assusta Sim, ela pode assustar Essa mudança E ela pode ser indigesta As vezes Então quem está conhecendo o islam hoje Está pensando em se converter Hoje se converteu Cuidado com a mudança brusca Não vai mudar seu nome da noite pro dia Não vai botar uma bandeira Agora sou muçulmano Não vai fazer mal Pessoal no centro Em São Paulo tem Curitiba tem Porto Alegre tem Minas tem Fica com a placa Compre ouro Vendo ouro Com a placa Sou muçulmano agora Ou Chip da oi Chip do ti Chip do vivo Já não sou muçulmano Não Evite isso por enquanto Evite Procure Internizar Introduzir O seu conhecimento do islam Pra dentro de si E que as pessoas notem Que algo Está acontecendo com você De uma forma gradativa Como aconteceu com o profeta Mohammed Essa oração Por isto Eu falo E repito Que extremismos Exageros Acontecem Porque as pessoas Não conhecem Como começou o islam Nos primeiros anos Qual era? Era dala em silêncio As pessoas se convertiam Em silêncio Ficavam quietas Iam na casa do Arukam Ibn Avim Arukam Aprenderam O Corão Até onde o Corão Tinha sido revelado Tinha o Muhammad Mensageiros de Deus Como exemplo Não faziam alarme Estavam preocupados Em construir O seu interior O seu íntimo Era assim Até que chegou A surata Número 26 Versículo 214 E 215 Que fala no Corão E agora E agora Depois Depois de 3 anos A pessoa pergunta Sheik Eu sou muçulmano Acredito na mensagem Do islam Me converti No islam Mas eu não estou Preparado agora Para assumir publicamente Que eu sou muçulmano Eu temo A minha família Eu temo Minha sociedade Eu temo Não ser aceito Eu temo Certas coisas Eu posso ser muçulmano Assim mesmo? Sim Claro que pode Como é que foi nos primeiros anos Do islam Entendeu? Como é importante Nós aprendemos A vida do profeta Mohamed Essas fases Gente A vida do profeta Mohamed A Sira É a nossa vida É para nós A gente aprender Para a vida inteira Isso aqui Aprender a rezar Aprender a jejum Você aprende uma semana Mas isso aqui A vida do profeta Mohamed Você aprende a vida inteira Para a vida inteira Bom E daí o profeta Começou a pregar Publicamente Começou Ele subiu Então uma montanha Chamada do Safa Que ficava A uns 100 metros 200 metros da Caba Era um local alto Onde as pessoas Se reuniam Se alguém queria pregar Falar Fazer Proclamar Algo Era lá o púlpito Da cidade Igual no Brasil Que nós temos a praça Não tem? Quer fazer algo Fale na praça Lá era aquele morro Chamada do Safa Daí o profeta Subiu lá em cima E chamou o povo Povo? Chamou o povo Para se reunir As pessoas conheciam Que era o Mohamed E foram lá Atrás dele Quando reuniu A maior parte Da população de Meca Ele disse Ó meu povo Se eu avisasse vocês Comunicasse vocês Que atrás Desse a montanha Tem vindo um inimigo Para atacar vocês Vocês acreditariam em mim? Iriam se preparar Para enfrentar esse inimigo? O pessoal disse Claro Mohamed Nunca vimos você mentir Fala uma vez Que você reuniu Todas as famílias De Meca aqui Daí o que o profeta Mohamed disse Eu sou mensageiro De Allah Veio a diverti-los Do castigo De Allah Diga La ilaha illallah E para ter o sucesso Nessa vida e na outra Allah Imaginem a situação Do profeta Mohamed Depois de três anos Preparando os muçulmanos De uma forma secreta Depois de três anos Ele pega E fala para as pessoas Ele reúne toda a Meca E diz Eu sou enviado de Allah Para toda a humanidade Estou advertindo vocês Do castigo de Allah Digam La ilaha illallah Allah me revelou Um livro Chamado O Corão Imagine as pessoas Escutando aquilo Algumas pessoas Não entenderam O que estava acontecendo Outras Debocharam E outra pessoa Falou o seguinte Mohamed É para isto Que tu nos reuniste É para isto Que tu reuniu as pessoas Vá para a desgraça Você e o que você prega Esse filme Se chamava Bunar Allah revelou Uma surata No Corão A surata Número Cento E onze Que nós vemos Até hoje Depois você lê Surata Cento e onze É sobre isto Aí quando o profeta Começou a pregar O Islã Publicamente Ele assumiu Que ele era Mensageiro de Allah Em Meca A partir daí Começou As perseguições Primeira coisa O povo de Meca Começou a enfrentar Mohamed Apontar o dedo Para a cara dele Falaram Que você está maluco Falaram Que ele era maluco Falaram Que ele era Feixeiro Falaram Que ele era Adivinha Falaram Que ele estava Com um din De tudo A primeira coisa É que os idólatas Se reuniram Em volta dele Começaram a questionar A unicidade de Allah Primeira coisa Os idólatas Não rejeitavam Não negavam A existência de Allah O que eles faziam Colocavam intermediários Parceiros E sócios A Allah Então se você ler Viu como é importante Quando você aprender A Sira Você vai compreender O Corão Surata número 38 Versículo 4 e 7 Do 4 ao 7 E se espantaram Ela está falando O Corão Quando você lê O Corão Essas passagens Estão relacionadas Com episódios A vida do profeta Mohamed Eu repito Memorize Por favor A sua compreensão Do Corão Está de acordo Com a compreensão Da Sira É através Da vida Do profeta Mohamed Que você vai entender O Corão E se espantaram Quando chegou Um mensageiro Entre eles E falaram Os incrédulos Ou seja Os corexitas Este é um feixeiro Mentiroso Ele quer transformar Os nossos diversos Deuses Num único Deus Isso é algo incrível Então os árabes Os doutros de Meca Eles não aceitavam Eles acreditavam Que existia um único Deus Mas tinha o que? Divindades Semideuses Intermediários E eles diziam Não Como que vai ser Só um Deus? Tem que ter intermediários Tem que ter parceiros Deus está ocupado A gente pede para outro Então os doutros Não aceitavam isso Começaram a questionar A unicidade de Deus E muitos Dos versículos No Corão Revelado em Meca Para você ter ideia Fala disso É um choque O enfrentamento De profeta Mohamed Com o Alcorão Mostrando a unicidade De Alóis e Dólatras Dizendo Não Deus é o único Mas tem parceiro E o Alcorão Falando Não Deus é o único E não tem parceiro Segundo Os incrédulos Os idólatras Eles rejeitavam A crença No dia do juízo final E a recompensa De Deus Eles sabiam que existia Mas eles rejeitavam A crença Da ressurreição Do julgamento E do dia do juízo final E do dia do juízo final E do dia do juízo final Versículo 7 e 8 Vocês vão acreditar Num homem Que está dizendo Que depois que morrerem Serão ressuscitados E Deus vai ressuscitar eles E vai Cobrar dele E vai julgá-los Não Então os nós de Meca Eles não aceitavam Eles rejeitavam Que o Mohamed pregava Que um dia eles iriam morrer Sabiam que iam morrer Mas pra eles A pessoa ia morrer E não teria mais nada Mas o Alcorão falava Você vai morrer Será ressuscitado E Deus vai cobrar de você Eles rejeitavam Se você pegar Surata número 45 Surata número 16 Surata final Da surata 36 Do versículo 77 A 79 Está completo Versículo Suratas reveladas em Meca As 30 últimas Suratas do Alcorão Fala somente disso Por isto Eu repito Mais uma vez Comece pelo começo As suratas reveladas em Meca Falam do que O enfrentamento do profeta Mohamed com as outras A argumentação Que o Alcorão utiliza E terceiro Eles criticavam Eles não aceitavam Por que Mohamed Você é um mensageiro Como é que Deus vai mandar Um ser humano Como mensageiro Eles não entendiam Eles não compreendiam Achavam que tinha que ser um anjo E falavam Por que você Como mensageiro Por que não eu Falavam Não é Surata 17 Fala disto Surata 6 Fala muito disto Então eles não aceitavam Tirar os sócios Entre eles e Deus Parceiros Eles rejeitavam Questionavam O dia do juízo final Eles questionavam também A profecia de Mohamed E questionavam também O Alcorão A dizia que o Alcorão Era poesia E se você lê a surata 26 A surata número 36 Então quando você lê Esses versículos do Alcorão Você deve compreender Deve procurar entender O que estava se passando Com o profeta Mohamed Qual é o enfrentamento O choque Que tinha com os idólatras Tinha esses embates Esses choques E os versículos Estavam sendo revelados Aos poucos Isto permaneceu Durante anos Durante anos E nós sabemos Que depois disso Vêm os testes Vêm as provações Deus começou A fazer teste E testar as pessoas E começaram então A perseguir os muçulmanos Começaram a perseguir Um por um Começaram a perseguir Os mais fracos Os indefesos Os escravos As mulheres As pessoas novas Mais novas, né? As pessoas que não tinham Uma tribo forte Para defendê-los E não tinham Uma posição social Elevada A ponto de Aí começaram os testes E meu irmão Se prepare Porque se você Estiver no caminho Certo Na senda reta Os testes Vão acontecer Eu vou falar Para vocês então Que Deus prova Todo mundo Por que que Deus Permite os testes? Por que que Deus Permite que a pessoa Seja atribulada? O Alcorão fala Sorata número 27 Os humanos acham As pessoas acham Que serão deixadas De lado Que não serão testadas Por Deus Só porque Dizem Cremos Você acha Só porque você Decidiu Escolheu Declarou Se tornar um muçulmano Que não vai vir Teste Você acha Que o caminho Do que o paraíso Você encontra No OLX? Você encontra O paraíso Na OLX? Não gente É através dos testes De dificuldade Aí Deus E Deus prova Nessa fé E nós no Brasil Não sabemos Que é teste Para falar a verdade Você não está em Murma Nós estamos matando Os muçulmanos lá Segunda coisa Segundo ponto Porque tem esses testes Para construir A personalidade Do muçulmano Quando está Tudo mundo de bom Quando tem O cafezinho Quando tem O chazinho Quando tem A festinha Quando tem A esfirra Todo sábado Aí é bom Ser muçulmano Quando tem A mesquita Quando tem Youtube Quando o Chique Manda O mensagem Pelo WhatsApp Olha tem aula Agora Aí é muito bom Ser muçulmano Quando tem presente Quando tem agradando Pessoal curtindo Aí é muito gostoso Ser muçulmano Eu adoro Ser muçulmano E quando não tem Ninguém Toda cidade É contra você Seu pai Sua mãe Seu filho Seu marido Seu esposa Todo mundo É contra você O mundo É contra você Você perde emprego É exposto Da cidade Aí Aí que vem A prova verdadeira Vamos ver quem é quem Então essas dificuldades Elas existem Para provar Para Primeira coisa É igual prova Concurso Nem me falem concurso Mas tudo bem Prova de concurso É duas coisas Eliminação E classificatória Provas De caráter Eliminatório E classificatório Os testes São o que? Classificatório Não Os testes São eliminatório Deus manda Esse teste Para a pessoa Ah eu sou muçulmano Eu sou muçulmano Masha'Allah Coração Manda mensagem Todo dia Salamu alaikum Aqueles gifs Aquela mensagem Ah alhamdulillah Como é que está Alhamdulillah Nem escreve A gente só clica Já aparece Salamu alaikum Alhamdulillah I love Islam I am muslim E cantanashir E não sei o que E Tudo bonito Eu quero ver um teste Ser perseguido Perder o emprego Ser expulso de casa Aí vai ficar Quem é de verdade Isso aconteceu Nos primeiros anos de Meca Terceiro Como tem um estado árabe Se não fosse o fogo Não saberia o cheiro Do incenso O incenso Para trazer o seu cheiro Tem que botar fogo nele Tem que queimar O ouro Polido Olha o esforço que tem Então com as tentações Desculpa Com as provações Com os testes Com os desafios Com as perseguições Que há de acontecer A pessoa mostra O que ela é Quem ela é E o que ela quer Outra coisa Que acontece com os testes É você conhecer É você conhecer O valor do islam Através dos testes O paraíso Gente Você não encontra No LX A satisfação de Allah Você não encontra No mercado livre Ser muçulmano Você não encontra Na Amazon Ser muçulmano É no dia a dia No frio E no calor Acompanhado E sozinho Com mesquita E sem mesquita Portanto Para completar Essa aula Vamos voltar Para a sida Do profeta Esta aula Resulta A aula de hoje Que no começo O profeta Começou a pregar Teve o embate Começaram a perseguir Os primeiros muçulmanos Torturaram alguns Mataram outros Os muçulmanos Foram expulsos Dessa cidade Tudo isto porque Deus estava preparando Algo melhor para eles Para eles dar valor Aquilo que deve ser dado valor Que Deus nos preserve Que Deus nos mantenha Que Deus nos ajude Que Deus nos proteja Que Deus nos dê conhecimento Da religião Meus irmãos Meus irmãos Quando você compreender Estudar A vida do profeta Mohamed Você sente que vai entrar No islam de novo O livro O livro O neptar selado Acompanhe Essa série Na próxima aula Nós vamos falar Então O que aconteceu Com os primeiros muçulmanos Alguns que foram torturados E eles resistiram Até o fim Até o nosso próximo encontro Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Onde